...consiguiu recuperar aqui em Londrina 15 pallets carregados de cerveja que tinham sido furtados de um caminhão em Campo Largo. Veja só, olha lá. Foram lá, levaram tudo isso e falaram, vixi, agora a gente vai fazer a festa, a carreta de cerveja. Agora a gente tem cerveja pra tomar o ano que vem inteiro. É, só que a polícia estava de olho, recebeu informação com uma carga avaliada, pra vocês terem uma noção de 200 mil reais, tudo isso escondido dentro de uma casa. Você acha que a galera que mora em volta ali da casa, ou alguém que passou por ali, ia ver uma carga dessa sendo descarregada no fundo de uma casa e não ia desconfiar? Quer ver só? Eu sabia, não. Reportagem. Os fardos de cerveja ocupavam praticamente toda a entrada da casa, no Jardim Esperança, na Zona Sul. Quem via essa quantidade de garrafas até poderia imaginar que os produtos faziam parte do estoque de fim de ano de uma conveniência ou mercado. Mas, na verdade, foram apreendidos pela polícia militar após um furto registrado a 350 quilômetros de distância de Londrina. A carga havia sido furtada cinco dias antes de ser recuperada em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O motorista disse à PM que levaria a cerveja até o Rio de Janeiro e que deixou a carreta em um poço de combustíveis para ele descansar. Ao voltar, encontrou o veículo vazio. Os policiais militares com informações de que neste endereço havia uma carga de cerveja que havia sido furtada, deslocaram então ali até a referida residência e no local foram atendidos pela proprietária da residência, que informou os policiais que esta carga pertencia ao seu filho. Os policiais ali, em consulta à placa da carreta, identificaram ali que os sinais identificadores do veículo estavam adulterados. A placa não batia ali com o chassi. E foi visualizado também pelos policiais militares. As imagens das câmeras de segurança, do sistema de monitoramento do local do furto, deu para ver ali, ser visto ali com clareza, que a carreta que estava estacionada em frente a esta residência foi o veículo utilizado para fazer o transporte dessa carga furtada. Os 15 paletes carregados de cerveja são avaliados em mais de 202 mil reais. Como o suposto autor do crime não foi localizado, a mãe dele, que tem 58 anos, é que acabou presa. A senhora que atendeu os policiais militares ali no local, se dizia ser mãe do indivíduo, e diz que a carga pertencia ao seu filho. Porém, como ele não se encontrava ali no local da ocorrência, ela foi encaminhada juntamente com a carga apreendida para as devidas providências. Meio dia 38. Na sequência, eu vou trazer a história de Florestópolis, hein? É depois do recadinho que eu vou dar para vocês agora. Essa história de Florestópolis eu vou trazer para vocês.